Nem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu, mas você não via Um passarinho veio me contar que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos que saio perdendo Que saio perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu, mas você não via Um passarinho veio me contar que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos que saio perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos que saio perdendo Que saio perdendo Que saio perdendo